Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, a vida em muitos momentos vai te decepcionar. Para você parar de viver com ilusões e ver a realidade das coisas. A vida destrói todo o supérfluo, até que reste somente o essencial. Forte, né? Pois é. Mas é a realidade. A vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo o que você é. A vida vai retirar o que você tem. Até você parar de reclamar e começar a agradecer por tudo o que você conquistou. A vida envia pessoas conflitantes para te curar. Para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição da queda. A vida te tira do caminho e te apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, pois é, até que você pare de reagir. Porque a vida te assustar e assustará quantas vezes forem necessárias, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro, até que você pare de tentar possuir esse amor. Ninguém é dono de ninguém. A vida te afasta das pessoas que você ama, até você compreender que não somos apenas corpos, mas também somos almas que nesses corpos contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir até de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes, e em tantas partes quantas forem necessárias, para que a luz possa enfim penetrar o teu ser. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, até com gritos e tapas, até você finalmente ouvi-la. E é por isso que a vida envia raios e tempestades muitas vezes. É para acordar você com todo esse barulho. A vida te humilha e por vezes te derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego de lado e a sua vaidade principalmente, morrerem. A vida te nega bens e grandezas, até que você pare de querer bens e grandezas e comece a servir aos seus semelhantes. A vida corta as suas asas e poda as suas raízes, até que não precise de asas e nem raízes. E aprenda e decida então voar. A vida te nega milhares de milagres que podem acontecer, até que você entenda que tudo é um verdadeiro milagre, a própria vida é um milagre. A vida encurta o seu tempo para você se expressar de uma maneira diferente e para você se apressar também a aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém. Para então tornar-se alguém, tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida, a gente sabe, te machuca, te atormenta, até que você solte os seus caprichos e birras e aprecie o simples, até o simples ato de respirar, de estar vivo. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair para buscá-los. E agora o mais forte, a vida te nega a Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra em pedaços, te desaponta, mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste e até que só o amor permaneça em você. Bom dia a essa vida. E seja bem vivida. Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém Deus que te depositas Sabe por quê? Próiyo Eu aprendo Disse E務 cabeça Não